E já falando sobre essa questão aí de um barco que ficou à deriva com dezenas de pessoas a bordo no mar em Macaé. Já chamo aqui o Carlos Orador, foi o destaque dele, um tremendo susto para várias pessoas que estavam na embarcação e agora a gente vai entender o que aconteceu, como é que está a situação hoje. Carlos Orador, bom dia! Pois é, Ana Paula, um susto e tanto, viu? Muito bom dia pra você também, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Olha, em um vídeo publicado nas redes sociais é possível observar o desespero dessas pessoas. Ao todo tinha 48 pessoas a bordo dessa embarcação que ficou à deriva no retorno da ilha do francês aqui em Macaé. Segundo informações de quem estava nessa embarcação, ocorreram três colisões nas rochas. O incidente teria acontecido por conta da falta de combustível desse barco. O socorro foi feito por outras embarcações que se aproximaram ao perceber a situação de perigo. Apesar desse susto, Ana, ninguém se feriu. Ana Paula. Eu sei que a qualquer momento o Carlos Orador pode voltar aqui com novas informações sobre o que aconteceu. Porque agora a gente está vendo aí esse vídeo que está circulando, muita gente falando o que nem tem conhecimento sobre o ocorrido. O interessante é ouvir pessoas que estavam na embarcação, tentar também ouvir o dono do barco. Provavelmente não deve ter sido a primeira vez que ele faz um passeio. Deve ser uma pessoa com experiência e que precisa ser ouvida. Por isso, o jornalismo da Record, ele ouve todas as partes. Assim que tivermos aí alguma novidade sobre esse incidente que aconteceu, sobre esse ocorrido no mar de Macaé, a gente volta a falar. Vamos liberar o WhatsApp? Liberar o WhatsApp aí para o povo, especialmente quem está em Macaé. Audiência enorme nós temos aí em Macaé. 998-780-327. Esse é o jornalismo. É você divulgar o que aconteceu, ter essa informação com precisão, como o Carlos acabou de trazer, e também estar aqui aberto para poder ouvir as outras partes, Carlos. Porque é importante saber, até mesmo nesse período agora, muitas pessoas estão curtindo a praia, estão de férias, que querem fazer passeios em Macaé, quem já sabe fazer, quem já tem o costume, já tem o hábito, já conhece aí alguns roteiros. Então, assim, é interessante explicar também para a nossa população e até aquelas que não conhecem, né, Carlos? Tem gente que ainda não fez esse passeio, tem gente que não sabe como é. Então, assim, vamos tentar colher novas informações sobre esse ocorrido. Não é isso, Carlos? Com certeza, Ana Paula, esse passeio, né, é um passeio muito bacana, muito interessante, leva as pessoas até a Ilha de Santana, o arquipélago de Santana. A Ilha do Francês, ela faz parte, então, desse arquipélago. E ele fica aqui, ó, bem pertinho da praia de Imbetiba. Inclusive, eu vou pedir para o cinegrafista Renan Cordeiro, para ele poder mostrar para vocês, porque daqui de onde a gente está, a gente consegue ver um pouquinho dessa ilha, viu? É um lugar muito bonito, olha só, ele está fazendo o giro aqui com a câmera. São aquelas formações no fundo do vídeo. Lá no mar, a gente vê, então, o arquipélago de Santana. Essa embarcação, ela foi até o local, com frequência os turistas, os frequentadores, eles fazem esse passeio até o local. E como vocês podem observar, a gente tem uma visão daqui, mas não é tão perto. Então, com certeza, no retorno da Ilha do Francês, que fica ali no arquipélago de Santana, essas pessoas, elas ficaram bastante desesperadas, né? Afinal de contas, essa embarcação, ela bateu três vezes em rochas aqui nesse trajeto. E aí, segundo eles, né? Segundo essas pessoas que estavam, isso teria acontecido, esse barco teria ficado à deriva, então, por conta da falta de combustível. O caso, claro, já está sendo investigado, porque é uma situação bastante delicada, Ana Paula. Ok, Carlos, a qualquer momento você pode voltar, a gente está aguardando aí novas informações sobre esse caso.